Fala galera, pessoal no vídeo de hoje eu vou fazer mais um aparelho de Halloween pra vocês Lembrando que tanto os sangues que eu vou utilizar nesse vídeo Quanto a massinha que eu ensinei a fazer aqui no canal Vou deixar o link na descrição, na tela final desse vídeo e aqui em cima Outra coisa, eu coloquei lentes de contato azuis dessa vez pra dar uma diferenciada E tô utilizando softbox Antes eu só gravava de dia, como vocês sabem E tipo, hoje em dia eu consigo gravar à noite graças a essa softbox que eu fiz Eu vou desligar pra vocês verem a diferença antes e depois Eu tô falando isso pra vocês porque assim, eu fiz um vídeo fazendo elas Só que eu não sei se eu vou postar Dependendo se vocês quiserem ou não, eu posto Eu vou desligar, são duas, tá? Uma desse lado e uma desse lado Eu vou desligar a primeira E vou desligar a segunda Ó, esse seria o meu quarto sem softbox Caso, tipo, eu quisesse gravar e não tivesse iluminação Eu vou ligar ela agora pra vocês verem a diferença Liguei a primeira Liguei a segunda Dependendo da distância que você tiver Ela pode ficar um pouco estourada Que eu acho que esse é o meu caso Eu tô muito branco Mas ela clareia muito bem E foi bem baratinha Como eu falei, eu fiz duas Ficou muito legal Então é isso Se vocês quiserem que eu poste esse vídeo que eu fiz Fazendo essas duas softboxes Comentem aqui embaixo E é isso Fiquem com o vídeo que eu já tô começando a bugar aqui A primeira coisa que eu vou fazer É aplicar a massinha no rosto Eu vou fazer desse lado como sempre E basicamente o que eu vou fazer é Eu vou passar a massinha na lateral do rosto todinho Depois eu venho, faço três cortes e meio do sangue Só isso Bem simples de fazer Eu vou começar passando a massinha Pra aplicar a massinha Como eu falei Essa massinha eu ensino a fazer no canal Pra aplicar a massinha Eu vou usar um palito de picolé mesmo Que eu não tenho aquelas espátulas De gente rico Então bora lá Vou aplicar a massinha Quando eu terminar eu volto E a gente vai fazendo a maquiagem Passei uma boa quantidade de massinha Agora eu vou molhando o dedo na água E vou alisando Pra essa massinha ficar bem rente com a pele Pronto, eu acabei de alisar a massinha Agora eu vou pegar outro palito de picolé Vou molhar na água E fazer três cortes Eu tô molhando ele na água Porque tipo Se eu passar só o palito de picolé Em cima da massinha Ele não vai fazer um corte Ele vai meio que arrastar a massinha que eu coloquei Então eu vou molhar ele na água E vou fazer três cortes Fiz o primeiro Vou limpar o palito de picolé Mais uma vez eu molho ele na água E faço os outros dois Acabei de fazer os cortes Agora eu vou aplicar látex Em cima desses ferimentos Como eu digo em todo vídeo Quem for daqui de Arapiaca O látex Esse daqui vende no Buda Cuxa 12 reais Se você comprar acima de uma quantidade E eles fazem por 10 Eu vou aplicar em cima do ferimento Com o dedo E dentro dos cortes Eu vou usar esse pincel Como eu falei no vídeo passado também Quando você usar pincel Pra aplicar látex Você tem que lavar o pincel Antes de o látex secar Pra ele não Grudar nas cerdas de pincel Então bora lá Como eu falei Parte de fora eu aplico com o dedo E na parte de dentro dos cortes Com o pincel Acabei de passar o látex Agora eu vou usar o secador Pra acelerar o processo de secagem dele O látex já tá seco Agora eu vou passar um pouquinho de pó Em cima dele Só pra dar uma igualada Com a cor da pele E tirar esse brilho Pra dar profundidade no ferimento Eu vou usar um pouquinho De tinta preta Lembrando que eu ensinei A fazer um sangue preto O link tá na descrição E pode ser ele Só que como o meu já acabou Eu vou usar ela Essa tinta é pra pintura facial E vende em qualquer livraria Agora eu vou usar um pouquinho Do sangue líquido E essa escova aqui Pra me chapiscar um pouco De sangue em volta Vou pegar um pouquinho Agora desse sangue coagulado Que é um sangue mais consistente E vou passar dentro do ferimento Pra finalizar Eu vou pegar o sangue normal E vou passar dentro do ferimento Pra escorrer pra o pescoço Bom pessoal O resultado do final foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Como eu falei no início Tanto os tipos de sangue Que eu usei nessa maquiagem Quanto a massinha Vai estar aqui na descrição Eu ensinei a fazer aqui no canal E nas telas finais E é isso Muito obrigado Vocês que assistiram até aqui Ficou bem legal Eu vou fazer um videozinho agora Mostrando mais de perto E mais de longe Como ficou Então é isso Um beijo Comentem aqui embaixo Alguma sugestão de maquiagem artística De pereba de Halloween no caso E é isso Um beijo Amo vocês E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.